Brother, um dia eu acreditei que era capaz de mudar de vida e jogar futebol nos Estados Unidos. Eu me comprometi com isso, pesquisei, batalhei e realizei esse sonho. E se você também sonha em jogar futebol de alto nível nos Estados Unidos, eu vou falar a maneira mais rápida e fácil de você conseguir isso agora. E é através do futebol universitário. Foi através das universidades americanas que eu cheguei lá. Porque o futebol universitário nos Estados Unidos é a ponte que leva centenas de jovens brasileiros comuns a realizar o sonho de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. E se você ainda não conhece essa minha história de como eu realizei esse sonho, eu falei disso no último vídeo. Você pode assistir clicando no link que acabou de aparecer. Porque nesse vídeo eu vou apresentar pra você um guia que eu desenvolvi através da minha experiência própria, que é o resultado de tudo que eu aprendi nessa jornada. Mas antes, já arrebentei o botão do like e vem comigo. Salve rapaziada, Rafa Borges aqui. E mano, como você sabe, eu joguei futebol universitário nos Estados Unidos e consegui essa oportunidade por conta própria. Tudo pesquisando e aprendendo os passos depois de muitos erros e acertos. E depois de realizar esse sonho, eu vivi essa experiência que eu desejo pra todos vocês ter a oportunidade de viver também. E por isso eu senti a necessidade de compartilhar com você a descoberta desse caminho. E foi aí que eu criei esse canal aqui. E com o tempo, muitos inscritos começaram a me pedir o passo a passo detalhado de tudo que eu tinha feito pra conseguir essa oportunidade. E com o crescimento do canal, eu já não dava mais conta de responder pessoalmente cada um que me procurava através do Instagram, do Facebook ou aqui nos comentários do YouTube perguntando qual tinha sido o método que eu tinha usado pra realizar esse sonho. E foi por isso que eu desenvolvi esse guia que eu vou compartilhar de graça aqui com você. São basicamente cinco passos que se você tiver a determinação e a vontade de fazer o que tem que ser feito eu garanto que você também vai conseguir uma oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Mas eu decidi não postar essa apresentação completa no YouTube porque eu quero que somente aqueles que realmente desejam estudar e jogar futebol nos Estados Unidos acessem esse vídeo exclusivo. Por isso, se você é só um curioso no assunto, não acesse esse vídeo. Mas, se você quer ter acesso gratuito ao vídeo onde eu explico cada passo desse método clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo e receba o vídeo exclusivo da apresentação. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu entrego nesse guia pode transformar a sua vida e ajudar você a realizar o sonho de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. E se você também acredita nisso, clique no link da descrição e se prepare para iniciar a jornada que vai transformar você num estudante atleta. E não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal para mais novidades. Eu sou Rafa Borges e você é Rumo ao Zewa!